Muito bom dia a todos, sexto-ugulizada, chegando o final de semana aqui no Paradoro Ondas do Sul. Confiram as nossas ofertas exclusivas agora para o Natal, com preços imbatíveis aqui em nossas promoções. Em até 12 vezes sem juros, aceitamos todos os cartões. Agora passando lá para o Passo de Torres, nosso amigo Luiz Saraiva. Como vocês podem ver hoje, ondas de meio metro, no máximo meio metro, de zero a meio metro, com água quente, sim. Nós temos a presença das águas vivas, já estão chegando aqui a Costa Gaúcha. Então corre aqui no Paradoro Ondas do Sul, compra tua roupa 1 milímetro, ou então compra o repelente de água viva para aquela galera que é alérgica. Meu filho particularmente de 9 anos é alérgico, usa o repelente de água viva e por 80 minutos tu fica imune a esse tipo de problema. Aqui agora vocês podem acompanhar de novo aí as nossas promoções aqui do Paradoro Ondas do Sul, preços imbatíveis e cobrimos qualquer oferta. Ainda aceitamos a tua roupa semi nova no negócio, parcelamos o restante em 12 vezes sem juros. Agora passando aí para o Pier de Atlântida, como vocês podem ver, um lindo dia, calor chegando, verão chegando à Costa Gaúcha, verão tão esperado após o inverno tão rígido como nós tivemos aí. Então hoje um vento fraco, uma brisa de norte, hoje não chega a prejudicar a formação das ondas. Então valendo com certeza aquele bate e volta e final de semana a gente vai ter condições de surf com certeza aqui na Costa Gaúcha. Agora mudando de câmera, passando aqui para o Pier de Tramandaí, a câmera que fica em cima do Pier, bem na linha da água aqui. Então vocês podem ter uma ideia galera, já surfando aí as ondas com o máximo meio metro, dá para entrar caminhando. Ou seja, dispensa comentários. Dia de sol, água quente, entrar caminhando sem corrente, dá para botar o teu surf em dia. Excelente dia para quem está começando a surfar, dia de sol com calor. Para quem está voltando a surfar, é o dia para tu fazer teu bate e volta e também para colar aqui no final de semana. Passando aqui para o backdoor, a câmera finalizando aqui na câmera que fica em cima do Parador, ondas do sul. Para dizer aos nossos apoiadores, TNC Steakhouse no caminho da praia aqui à direita de quem vem para o Pier de Tramandaí, o melhor hambúrguer do litoral aberto ao público. E agora também levanta a Gaúcha assado nos fungos do Banco Santander, em frente à casa de carnes mais tradicional do litoral gaúcho, com teleentrega galera. Desde 1978, não precisa pegar fila, faz o teu surf, faz o teu banho de praia e depois pede a teleentrega. Relógios do Mormai, promoção de Natal, 199 com garantia, Tecnos Care e Kaiser Seguros, a seguradora da família Ondas do Sul e B-Surf Portes, também toda a linha aqui no Parador, Ondas do Sul em até 12 vezes sem juros. Ocus Lupter, Bilabong Brasil, marca multinacional, apanhando o nosso vídeo de boletim. E é claro, o EBSU Telecom, parceiro desde o início de tudo, internet das suas janelas de frente para o marco.